Ô galera, eu quero conversar um negócio com vocês, porque vocês já devem ter visto nos últimos dias as notícias aí sobre o índice de mortes violentas intencionais que cresceu no Brasil. E o que é interessante falar aqui, essa tendência, essa alta, já vem desde o terceiro trimestre de 2019. E se vocês puxarem aí na memória, vocês vão se lembrar que entre 2018 e 2019 esse número baixou. E muita gente quis explorar essa diminuição do índice, falando que já era um efeito do governo Jair Bolsonaro. Moro, vamos lá, Moro. Todo mundo, empresário do Sérgio Moro, nosso ministro e ex-juiz. Ex-juiz, ex-juiz. E o ministério, apoiado pelo governo do senhor, tem trabalhado nessa linha. Tem havido até uma redução importante de índices criminais. Está combatendo o crime organizado com muita competência. Tem toda razão em reivindicar isso aí. E a verdade é que só agora começa a surgir uma política nacional de segurança pública. Nunca existiu. Na época era o ministro Moro que era ministro da Justiça e da Segurança Pública. Então todo mundo quis ser o responsável pela diminuição desse índice. E a gente precisa ver agora se essas mesmas pessoas que disseram que a baixa era mérito deles vão também assumir a responsabilidade por agora esse incremento no índice de 7,1%. E eu acho que a gente precisa falar sobre isso, porque a gente vê que no Brasil as pessoas exploram esses índices de forma muito oportunista na política e não tentando de fato entender o que aconteceu para conseguir manter essa tendência de queda. Então a gente teve um período de boas notícias, depois a gente já tem más notícias de novo. As mortes violentas voltaram a subir aqui no Brasil depois da queda dos últimos anos. A violência cresceu em 21 estados. Francisco Gleison de Sousa está entre as 25.712 pessoas que foram assassinadas no primeiro semestre deste ano no Brasil. Esse número é 7,1% maior do que o registrado no mesmo período do ano passado. Os homicídios dolosos, quando há intenção de matar e as mortes em confrontos com a polícia estão entre os crimes que mais cresceram. Os próprios policiais também morreram mais no primeiro semestre deste ano. A gente vê na tela, por exemplo, que de janeiro a junho de 2020, 110 policiais morreram. Isso é um aumento de 19,6% na comparação com o mesmo período do ano passado quando 92 policiais foram assassinados. O Uneling Testamento opinions O Uneling Testamento A gente vê no Brasil Segurações Obrigado.